Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Um vídeo que eu tava muito ansioso pra trazer aqui pra vocês, porque é sobre um personagem que eu acredito muito vestindo a camisa do Atlético, um jogador que eu acho que tem muito ainda nos oferecer e um jogador que eu acho que contra o Cruzeiro deixou muito claro. Se o Atlético quiser fugir do embaixamento, vai precisar contar com um dos seus jogadores mais decisivos, que é o caso do Julimar. Pelo menos no Campeonato Brasileiro e uma estatística que eu acredito que fala muito é o fato do Julimar ter participado de gols nas nossas últimas quatro vitórias no Campeonato Brasileiro, gente. Eu sei que eu repito muito isso aqui, mas é uma estatística que chama muito a atenção. Porque um termo que ganhou voz na última Copa do Mundo, na penúltima Copa do Mundo em 2018, foi o extremo desequilibrante. Que é um jogador que atua pelo lado do campo e que desequilibra. Quando você tem um jogador entrando de titular e o seu time rotineiramente pontua, das últimas sete vezes que o Julimar começou o jogo, você teve seis jogos pontuando. E a gente sabe o valor de cada ponto atualmente pro Atlético. E mais do que isso, quando você tem seu time ganhando, você tem ele rotineiramente entregando gols e assistências e participações diretas, e esse cara ele é decisivo, esse cara ele é desequilibrante. Hoje não tem como não dizer que o Julimar é uma peça desequilibrante pro Atlético. Um jogador de força, muita força, e o jogador que tá conseguindo alinhar essa força a outros elementos do jogo dele, que fazem ele ser uma peça, hoje na minha visão, incontestável. No time titular do Atlético, e volto a dizer, talvez se o Julimar tivesse uma sequência daquele grande momento que ele teve com o Juca, onde era um dos nossos principais jogadores, eu acho que a gente poderia estar falando de um dos melhores pontas do futebol brasileiro. Que a gente não tem uma temporada de muitos pontas fazendo uma temporada incrível. Você tem Luiz Henrique e Estevam, beleza. Aí você tem Savarino, John Arendt, jogadores ali que podem ser citados. Mas numa terceira prateleira, o Julimar tinha total condição de estar. E, pô, sério, a partir do momento que tiver mais sequência, ele vai ser mais reconhecido. Não só nacionalmente, não só no Atlético, mas nacionalmente também. É um jogador que eu acho que tem uma característica muito significativa em relação aos outros pontas. E eu acho que por isso que o Julimar nos ajuda tanto, e por isso que eu acho que o Julimar, ele é uma peça que vem fazendo a diferença a favor do Atlético, porque ele tem esse diferencial que é a questão da força física. E desculpa, gente, cada vez mais o jogo de futebol é um jogo que fala sobre a capacidade física dos atletas. O Julimar é um atleta, ele tem físico de atleta, ele não tem físico de jogador de futebol. E eu acho que isso faz o Julimar ser especial. Ele tem claramente um diferencial em relação aos outros pontos do futebol brasileiro. Que recompensa, talvez, por exemplo, a falta de habilidade. Ah, Thiago, mas o Julimar não é tão habilidoso. Mas ele usa a força dele pra passar sobre o marcador. Enquanto é o Cruzeiro, mais de uma vez o Julimar ia passando pelo marcador e sofria falta. Deixando dois, três marcadores pra trás. Porque essa capacidade de arrastar do Julimar é muito significativa. Então, além da finalização, além da capacidade de assistência, além da capacidade de jogar por dentro e por fora, é um jogador que vai se formando muito versátil e muito amplo. Eu acho que ele pode ajudar de várias maneiras. E muito proativo. Outra característica que eu gosto, e gosto muito do Julimar. É um jogador que não se esconde do jogo. É um jogador que entende que a função dele é feita de erros e de acertos. Enquanto o Cruzeiro acertou muito gol, assistência. A melhor atuação de um ponto em muito tempo com a camisa do Atlético. E talvez contra o Vitória ele é. Mas eu acho que a personalidade do Julimar, de ter quase sido dispensado do Atlético, de quase ter sido carta fora do baralho no Atlético, pra virar uma peça importante hoje, trouxe uma bagagem muito relevante pra ele arriscar. E acho que o Julimar, ele cresce muito quando começa a arriscar. Quando começa a deixar de ser um ponta burocrático, pra passar a ser um ponta agressivo. E quando ele consegue somar a agressividade dele com a força física dele, e foi um jogador que também trabalhou muito pra se estabelecer fisicamente, cara, ele vira um trator. Ele vira um trator. Eu brinco muito aqui no canal, usando o termo ruquinho, né? Porque, pô, a capacidade física dele é absurda. Mas, no final das contas, eu acho que a gente pode encontrar muito do diferencial do Hulk no Julimar. Óbvio que o Hulk é muito melhor que o Julimar. Óbvio que o Hulk, pô, não tem comparação em vários aspectos. Mas no sentido de usar a força física pra gerar vantagens. Usar a força física pra criar situações. Usar a força física pra encarar a marcação. O Hulk, uma semana atrás, tava, pô, dando uma assistência em semifinal de Libertadores a partir da capacidade física dele. Então, que o Julimar use e abuse nesse sentido. Que o Julimar use e abuse e que o Atlético aprenda em relação ao Julimar, que é o momento de você dar sequência pro garoto. É o momento de você dar sequência e, mais do que isso, acho que o Atlético pode aproveitar mais o Julimar. E olha que ele vem de um jogo que ele faz gol e dá assistência. Mas eu acho que o Atlético, por ter um toque de bola ainda muito lento com o Lúcio, ele tem dificuldade de encontrar esse jogador num contra um. Quando ele encontrou o Julimar num contra um, o Julimar deu um tapa e conseguiu dar assistência. Em outras situações, gerou situações de falta ou de vantagem no duelo, cruzou e ninguém completou. Teve mais um lance, que o Julimar dá o tapa, cruza e ninguém chega pra finalizar. Mas no final das contas, eu acho que quanto mais a gente vai encontrar o Julimar nessa condição de enfrentamento, só com um lateral, ele vai passar por cima. Ele vai passar por cima. Eu confesso que eu não sei nem quem é o lateral direito do Vitória. Eu sei que o Vitória é um time mais físico e tal. Mas se a gente, pô, tiver oportunidade de botar o Julimar uma, duas, três vezes, pelo menos uma situação de perigo ele vai gerar. Ou assistindo a algum companheiro, ou até indo pra própria finalização. Então, acho que a gente pode ter o Julimar ainda mais útil, ainda mais eficiente, se o coletivo potencializar o individual. Sabe? E é uma peça muito importante que tem gol, né, cara? Tem gol. Se você for levar em consideração dos piores ataques do campeonato, a gente precisa falar de personagens que tem gol. Não adianta a gente ficar aqui, pô, só destacando a capacidade de um, a capacidade de outro, mas no final das contas o mais importante é o cara que chega na frente do goleiro e dá um petardo que nem o Julimar fez contra o Cruzeiro. A gente já falou dos gols que resultaram em Vitória. Mas mais do que isso. Eu acho que, pô, você ter o cara com o feeling do gol é diferente. Canobio, Correjos, Apele, sabe? São jogadores úteis no processo de construção, mas não conseguem ajudar finalizando. Aí você ainda tem uma temporada que o Maestriani, pô, basicamente não compromete, não, não contribui com os gols. Não compromete, não, não contribui com os gols. Aí o Diório, com todas as limitações dele, o Pablo ficou até outro dia três, quatro meses sem marcar. Então, assim, os gols do Julimar, os gols do Unicão, eles vão ter uma importância muito grande nessa reta final de temporada. Muito grande mesmo. Então, assim, olha os argumentos do vídeo pra gente passar a régua. Força física, capacidade de fazer gol, gols que vêm resultando em vitórias, constantemente estar no time quando o time pontua. O Atlético tem muito mais capacidade de pontuar ou estatisticamente mais chance de pontuar com o Julimar começando o jogo do que com o Julimar não começando o jogo. Muito boa capacidade de um contra um, sabe? Capacidade de imprevisibilidade, de tanto trazer essa bola pro fundo, quanto trazer essa bola pra dentro. É um jogador que varia corredor muito bem. É um jogador que tem fôlego pra fazer trabalhos táticos, voltar, marcar, pressionar lá em cima. Ajudar o lateral. Ganhar disputas pelo alto. Então, assim, hoje não tem argumento que não bote o Julimar como titular do Atlético. Hoje, e desde aquele momento que o Julimar começa a se destacar, quando o Juca ainda era técnico do Atlético, pra mim eu respondo com toda a tranquilidade do mundo. Merece, merece muito ser titular do Atlético. Não deveria ter saído do time. Se tivesse a sequência, a gente teria um jogador ainda mais potente. E eu acho que essa palavra é uma boa palavra até pra gente botar na capa do vídeo. Potência. Eu acho que o Julimar, ele representa muito um jogador muito potente. Potente pra fazer de tudo. Potente pras arrancadas, potente pras disputas, potente pras finalizações, potente pras assistências. Gostei muito dessa definição. Potência. Tamo e já tá lá.